Falta pouco nação, depois de 38 anos, falta pouco pro passado Virar presente, de novo Falta pouco para aquela criança de antes, vibrar hoje com seu pequeno rubro negro Agora como pai ou mãe E para os que nunca viveram tal momento de emoção e êxito Falta pouco para viver o inédito Viver o que já se teve, mas faz falta Viver o que completa Mas tem uma coisa que não falta e nunca vai faltar Raça, amor e paixão De 40 milhões em todo o mundo e de 10 estrelas lá no céu Neste sábado, dia 23 de novembro de 2019 Onde quer que você esteja nesse planeta Seja na terra, seja no mar Acredite, faça a sua parte Se você não pode ver, ouça Se você não pode ouvir, veja E se você não pode nem ver, nem ouvir, abaixe-se e toque o chão Eu tenho certeza que você vai sentir a vibração Mas não tenha medo Fique tranquilo Isso não é um terremoto Isso é... É isso mesmo que você está pensando É isso mesmo que você está pensando É isso mesmo que você está pensando